Bom, lá vai a família. Ops! Corta o trigo. Vamos ver. Aqui atrás, a última, é a cunhada do Anup. Depois vem a mãe, o irmão do Anup, que é o que é casado com ela. E lá na frente o pai. Agora são 20 para as 3 da tarde, deve estar fazendo só uns 39 graus, tranquilo. Eu com a minha gripe, a minha avó maravilhosa. Vou descer o cacete aqui. Vou cortar o trigo. Esse aqui todo já foi cortado hoje de manhã. Tudo isso aqui. Fica lindo, olha. Esse aqui é o vinho. Sim. Vinho, vinho. Esse aqui é o vinho. Ah, ok. Esse. Ele está mostrando que depois aqui tira o grão. Bom. Bom. Esse aqui é o trigo. Esse aqui é o trigo. Sim. Puri. Puri. Pratha. Chapati. Chapati também. Ah, isso aí tem tempero para poder fazer. Esse aqui é o melange com esse? Não é o mesmo? Não, não é o mesmo? Sim, sim. Você tem tempero para poder fazer. Esse aqui é o trigo para fazer o pão. E o outro é para poder fazer tempero. Agora que eu estou entendendo que plantou junto. Muito bom. Oh, uau. É tão bonito. Tô tão bonito. Sim. Uau. Uau. Depois só que eu faço.